O que é o momento do país? Na aula magna também de abertura do ministro Barroso, então nós achamos que tudo isso criou este clima e a nossa organização também teve sucesso e possibilitou que reuníssemos aqui no Rio Centro, que é um lugar chave na história do país, mas aí quase 17 mil pessoas. Ontem na abertura, sentados, nós tínhamos 10 mil advogados assistindo aquele que eu acho que foi um ato histórico para a advocacia. Não adianta só colocar a culpa no judiciário, nós temos que ver qual é o papel da advocacia nisso tudo, treinar, superar dogmas dos advogados, superar posições confortáveis da advocacia e dar poder aos escritórios de advocacia para solucionar aqueles conflitos de menor potencial, aqueles conflitos que podem ser retirados da esfera do judiciário.